Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus que a estranha forma da vida Vive este meu coração, vive de vida perdida Quem lhe daria um bondão, que a estranha forma da vida Coração independente, coração que eu não comando Vives perdida entre a gente, teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater Se não sabes aonde vais, porque temas em correr Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater